Barulho alto do meme não tem como Pede DG Clap DJ Alotf, o rabo do Mandelão É mulher, só couro, só couro com a voz Chama essa mira de filha da puta, pra tu ver se ela não dá o tesão Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque no crescetão Pó toque, pó toque, pó toque no crescetão Pó toque, pó toque no crescetão Ela faz uma seta briga, uma seta briga, uma seta briga 0 0 0 0 0 Sem partida em batida, acabou É DJ DJ Clap, DJ Alotf, o rabo do Mandelão É mulher, só por favor, só por favor No procl IP, pra tu ver se ela não dá o tesão Já vem essa vila de filha da Puta Pra tu ver se ela não dá o tesão Potoc poc, potoc no CESELÃO Potoc, potoc, potoc não CESELÃO Potoc no CESELÃO Potoc no tracete, potoc no CESELÃO Potoc no tracete, potoc no CESELÃO Tica, 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 bu, pra não você te chivar do peru Tica, 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 bu, pra não você te chivar do peru